Olá, internautas! Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV-TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do secretário de Desenvolvimento Regional de Timbó, Rogério Raul Tais. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand através do site da JMV-TV, www.jmv.tv.br. Também está disponível através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a participação de Rogério Tais na administração do município de Indaial, no período de 1993 a 1996. Rogério, só para contextualizar a questão da história, para registrar a história, você e o Lico disputaram a eleição contra quem na época? Contra o Luiz Polidoro, foi isso? Foi, foi. Foi contra o seu Luiz Polidoro, exatamente. Que já tinha sido prefeito de Indaial, né? Isso, isso, isso. E, posteriormente, depois você concorreu contra o Luiz Polidoro, que aí ele veio a ganhar a eleição. Após o nosso período, ou seja, 96, 95, fui incentivado a ser o candidato. E foi uma experiência diferente. Só que não levei êxito nos resultados da eleição e acabei, evidentemente, sendo vencido pelo, então, ex-prefeito Luiz Polidoro. Mas, como experiência também, amarga, porque você participa, é lógico, você quer ganhar, mas tem que saber perder também. E eu, graças a Deus, acabei aprendendo. Sei o que é participar de uma gestão administrativa pública, sei o que é participar de uma campanha, já senti o gosto da vitória e também já senti o amargo da... Quando se perde a eleição. A gente faz parte do jogo, né? Faz parte. Você tem que saber ganhar e perder. Rogério, nós estávamos falando anteriormente sobre o crescimento da cidade de Indaial. É evidente que o crescimento traz pontos positivos e traz pontos também negativos, porque o poder público, muitas vezes, não consegue acompanhar todo esse crescimento, até pelas limitações orçamentárias que tem. Como é que você vê hoje a cidade de Indaial? Você vê que, já naquela época que você e o Lico administraram a cidade, já havia esse crescimento expressivo da cidade, né? Era difícil para atender todas as demandas? Era complicado, sim. Era complicado e essa questão do aumento acentuado que houve aí da população em Indaial, eu particularmente até fico um pouco receoso em função de a prefeitura, a administração. É complicado os recursos que ela tem para administrar uma expansão tão rápida dessa? É complicado, nós temos visto dificuldade já hoje de trânsito até no centro de Indaial. A questão de moradias também, a gente tem visto algumas dificuldades nesse sentido. Empregos até tem, a gente vê muita empresa pedindo, chamando mão de obra, nesse aspecto é positivo, porque se as empresas estão crescendo, estão produzindo, estão vendendo, elas estão arrecadando impostos e isso vem de retorno para o município. Então, nesse aspecto é muito positivo. Estou vendo uma outra dificuldade, assim que Indaial está enfrentando, a questão de termos lá praticamente uma ponte onde passa veículo pequeno e veículo grande e a ponte dos arcos onde é apenas veículo pequeno. Em tese, se um dia tivermos algum problema com a ponte normal, a ponte grande ali do centro de Indaial, qual vai ser a alternativa? Daí a necessidade urgente mesmo de se construir uma segunda ponte. Isso eu sei que é a intenção do prefeito Serginho. Esta questão de uma segunda ponte para Indaial já está no plano plurianual do Estado também, para desenvolver, trazer recursos, mas é coisa que não acontece de hoje para amanhã. Essa é uma obra cara, não é, Rogério? Tem uma ideia do mais ou menos o custo? Eu diria o seguinte, uma ponte sobre o Rio Itajaí, que a tendência a fazer ali na região do Varnov, ela vai custar seguramente os seus 15 milhões de reais. Qual é a largura do Rio aí? Agora você me perguntou, mas eu tenho a impressão que ali, a ponte em si vai ter que ter em torno de uns 350 metros de comprimento. É uma obra caríssima, porque a própria altitude do nível, o nível da ponte, com o fundo do rio, vai ser de pilastras, assim, uma altura enorme e tal, uma base muito forte em função da correnteza que acontece no Rio Itajaí Azul. Mas, por outro lado, é indispensável essa obra. Rogério, você falou em o gosto amargo da derrota, mas, por outro lado, se a gente analisar historicamente, o Lico Arte disputou uma vez a prefeitura, perdeu uma eleição, o Luiz Poledoro disputou quatro eleições para prefeito, ganhou duas, perdeu duas, quer dizer, também sentiu o gosto da derrota. E você, nunca mais pensou em ser candidato, de repente a prefeito, ou a participar de uma chapa novamente como vice? Não, Evandro, eu confesso que a minha lição como político direto, político participativo, essa eu aprendi. Não tenho mais intenção, já fui convidado, sim, em questão anterior de ser vice-prefeito novamente e tal, mas não, eu quero ajudar a comunidade, mas quero ajudar de uma forma que não seja como um vice-prefeito, como prefeito e tal. Para mim, isso eu não quero mais, não. E outra, eu acho que nós temos que dar oportunidade para outras pessoas, para jovens. Eu já estou caminhando para uma certa idade aí que não tem o pique que tem o jovem. E nós estamos vendo, mesmo na Câmara de Vereadores, jovens, que existe aqui em Timbó, existe em Dael, que eu acho fabulosa essa escola, aí vão despontar pessoas que vão se interessar pela política, vão saber fazer, vão poder ajudar muito a comunidade. Então, eu, pessoalmente, eu prefiro ajudar da forma que eu estou fazendo hoje, ou seja, eu tenho um trabalho, trabalho para o governo do Estado, mas não tenho, assim, diria, uma atividade como tem que ter hoje um prefeito, um vice-prefeito, um vereador. Mas, Rogério, você trabalhou em uma multinacional, a visão totalmente diferente da nossa realidade, você depois participou de uma administração pública a nível municipal, você acha que os políticos em si estão amadurecendo, a comunidade também está amadurecendo, e aceitando que os políticos também têm suas limitações? Eu diria o seguinte, tudo evolui. Não, a gente vê, nós estamos em um período eleitoral, a gente vê, por exemplo, essas questões de candidatos e tal, a população nossa, aqui na região sul, ela já tem uma formação, me permitam, melhor, uma visão mais consciente. No geral, eu tenho minhas dúvidas, quando se fala em eleições ou coisa assim. A questão dos candidatos, Felizmente, tem que sim, tem que se apurar a ficha limpa. Eu acho que o Brasil tem pessoas boas, que podem ser deputados, podem ser senadores, podem ser presidentes da República, não é? Não devemos nunca, nunca, deixar com que o nosso voto não seja para uma pessoa que tenha a ficha limpa. Esse é o meu ponto de vista. Mas houve um amadurecimento, sim, dos candidatos. Houve também. E da população também. E da população também, com certeza. Com certeza. E tomara que seja cada vez maior, porque vai ser bom para nós, vai ser bom para nós todos. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos com a entrevista do secretário de Desenvolvimento Regional de Timbó, Rogério Raul Tais. Obrigado, Rogério Raul Tais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.